Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece, eu sou o professor Euclediano. Hoje vamos resolver mais uma questão, sendo que essa questão tem a letra A, B, C e D. E cada uma delas vai ter um cálculo, ok? Então, a gente vai ler aqui para vocês, tá? Escreva e resolva uma equação para cada situação. Letra A. O triplo de um número X menos 4 é igual a 11. Bom, então vamos começar pela letra A, tá ok? Pegando aqui nossa canetinha. Peguei aqui uma cor verde, tá bom? Então vamos lá. Ele falou que é o triplo, ok? O triplo de um número X. Então, se é o triplo, vai ser 3X, ok? Menos 4, não é isso? Então vamos colocar aqui o menos 4. É igual a 11. Então vamos colocar bem aqui, igual a 11, ok? Agora só nos resta fazer essa equação, tá bom? Aqui, nesse caso aqui, o menos 4 vai mudar de membro e vai mudar de sinal. Vai ficar 3X, que é igual a 11, mais 4. Somando isso daí, vai dar 15, ok? Agora você vai dividir o 15 pelo 3, certo? Então dividindo 15 por 3 vai dar 5. Então 5 é o valor do X, ok? É o valor da resposta da nossa questão, da letra A, tá bom? Agora vamos pegar agora a letra B. A letra B diz o seguinte. A soma de dois números consecutivos é igual a 27. Bom, pessoal, ele está falando de dois números consecutivos. Bom, eu não sei exatamente qual é o primeiro número que está se referindo, na verdade, e nem o segundo, né? São dois números consecutivos. Eu não sei qual é o valor dos dois, tá? Então já que a gente não sabe qual é o valor dos dois, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma letra para representar esse valor. A gente vai colocar aqui a letra X, tá bom? Então X representa o valor do primeiro número consecutivo que a gente desconhece, tá bom? E como eles são consecutivos, tá? Se o primeiro número é X, o próximo número vai ser X mais 1, ok? Então pensa aqui comigo. Se eu tenho o primeiro número, que é o X, o primeiro número, vamos supor que o primeiro número fosse 3. O próximo número, já que ele é consecutivo, ele vai ser 4. Então já que o 3 é um valor que eu desconheço, tá certo? E eu estou representando, no caso, a letra X. Na verdade, o X é o valor que eu desconheço, né? Então, para eu conseguir o próximo número, que é o seu consecutivo, eu vou somar mais uma unidade, tá bom? Então o segundo número vai ter o quê? O valor de X, que é a nossa incógnita, mais uma unidade, tá bom? Então vamos pegar agora aqui e seguir a questão, né? Ele falou que é igual a 27, tá bom? Agora vamos fazer o cálculo. X somado com X vai dar 2X. Esse menos, esse 1 positivo, vai para o segundo membro, vai ficar negativo, né? Agora ele vai ficar menos 1, ok? Então vai ficar 27 menos 1. E 27 menos 1 vai dar 26. E fazendo essa divisão de 26 por 2, você vai ter 13 como resposta, ok? Então essa aqui é a resposta, a letra B de bola. Agora vamos lá para a letra C de casa. Na letra C, pessoal, ele está falando o seguinte, a subtração de 6 unidades do número Y é igual ao menor número natural dos algarismos. Então veja bem, a subtração de 6 unidades, né? Então vamos marcar aqui. São 6 unidades. De quem? Do Y. Então se eu tenho o Y, deixa eu pegar aqui outra cor. Se eu tenho o Y e vou subtrair desse Y, 6 unidades, então eu vou colocar desse jeito aqui. E ele vai nos dar o quê, pessoal? Ele vai nos dar um valor igual ao menor número natural de 2 algarismos, tá? Então pense comigo, pessoal. De 0 a 9, eu só tenho o número com o algarismo, não é isso? Ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora a partir do 10 em diante, do 10 até 99, né? Do 10 a 99, eu tenho números com 12 algarismos. 10, 11, 12 e assim vai, né? Aí está o menor deles, é o número 10, tá bom? Então a gente vai colocar aqui o nosso número, né? Y menos 6 igual a 10, ok? Opa, eu acabei esquecendo o número 1. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Agora vamos pegar esse menos 6 e jogar para o segundo membro. Então vai ficar assim, vai ficar Y que é igual a 10 mais 6. Bom, esse daí dá para fazer rapidinho o cálculo, né? Vai dar 16, que é o valor do Y, ok? Então vamos marcar aqui o valor de Y e agora vamos fazer a nossa última letra, a letra D de dado, ok? Na letra D de dado, ele fala o seguinte, o dobro de um número W dividido por 3 é igual a 6. Então você está se referindo ao dobro de um número W, olha lá, então eu vou botar 2W e é dividido por 3, não é isso? Então vamos botar 3 lá embaixo e igual a 6. Bom, agora ficou fácil, né? Esse 3 vem para cá multiplicando, quando ele está dividindo, então vai ficar 2W igual a 18, ok? Agora você vai dividir esse 18 pelo 2, tá certo? Então dividindo 18 pelo 2, você vai encontrar 9 como resposta, ok? Então W é igual a 9, essa que é a resposta da nossa letra D de dado, tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa questão. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, não se inscreve no nosso vídeo. Participe do canal para que você possa receber mais conteúdo em dados exatas e até mais!